Sinto-se Antónia argoniado e no chofre da grande pena E se ela for a mais pequena nunca me tinha gostado E a que fui o causado e dessa nossa arruína Dizer a comadre Livini que estava em lugar de tua tia E tanta bem que te queria deixaste-me Orsalina Se a alma deste desce foi porque tive exemplo para isso Se foste o medo de rir sem conter te estimei Muitas vezes estareci em qualquer advertimento Eras muito turbulente e de mim não querias saber E muitas vezes me fazeste ver que as lavadoras são bento As lavadoras são bento é por elas nada um que faço Que é só contigo aqui em graça escutar o teu apresento Lá no mês estava o semente e tudo lá se criava Tudo para cá te mandava e todos os mimos para ti E foi um dedo perdido na mente que ganhava Sim, tu poderias ganhar e cena de pé com amor E apanha o tempo a meu favor Antónia me devengare Mas um dia com vagar e a dizer umas coisinhas Não andes com as covinhas e vê bem como taranjas E se a quais lá tens laranjas mandam para cá umas coquichinhas Deus do chão tem lá muita Tem lá uma porção delas juntas no meu jardim Quer dizer ao mesmo aqui que venha um dia de madrugada Passa ali pela estrada e que venha direto ao barranco E com um presente grande e fã para a filha da Mariana Rosada Até diz-me que venha cedo nos casos que possa ser Escusa de ninguém o ver não é porque nós tenhamos medo Isto basta o bom segredo há que se encobrem os milhores Isto é como aos dois bolões que vem cascada é o melhor E diz-lhe na senhora e que traga o molho de agriões Ela diz eu tenho-os lá nas argadeiras e grossos com canaburas E também te mando cenouras nos casos de toqueiras Pobram, mando peras e dessas sabem bem A minha mãe diz também por lá aquelas mulheres E tudo como tu quiser eu mesmo disse há que venha Até venha de um tempo, ela Que é que a estarei entendendo E já por aí andam dizendo-lhes ali na endoscuta Por eu ser uma rapariga azuluta e falar bem aos rapazes António vê o que fazes a falar-lhe não a te importas Mas mandares no que tens na ordem da fazermos as pazes A fica, descansada A arde de tempo comem tudo Entre de grosso luto e toda a carga cerrada Tal Chico da Rosada tu há-des-me despedir E é de gostar de ouvir-lhe falar-lhe lá a francesa Não há de bugar as perteses António há cá de cá de ir Ó António, o teu desenho Ela está no rolo dos esquecidos Não venhas com pedidos nem em Bogotê em Penho E agora já cá tenho Descomo-me mais pano no clarinho Me oferecem com marvinho Me tratam com margalo E se tu cá viés é a bavazinha do Matinho Faça a menina o que quiser Só quase entendo te faz bem Mas com as botas de alguém já vai sempre uma mulher E só abalar que eu não souber E quem me toque neste fole Tenha sempre no meu rolo E uma contrapartida E assim com esta trocida Logo o cagaste no exolo Acabou